Ó, o amor está no ar, o amor está no ar todos os dias aqui no SBT e você, seja muito bem-vindo mais uma vez, um feliz dia dos namorados pra você que tem namorado, um feliz dia dos namorados pra você que tá querendo ter um namorado, ou pra você que não quer de jeito nenhum também um ótimo dia pra você, vamos curtir aí o amor de todo mundo né, porque hoje o Facebook e Instagram só vai dar beijinho gente, e ó, sofre quem não tem né, mas tudo bem, tudo bem, o dia passa logo, e quem tem aproveita, vai lá, beija seu mozão, beija o crush, ou então peça a ela em namoro, que tal hein, bem-vindo mais um SBT e você. Ah, o amor, hoje é dia dos namorados, a gente vai conversar no estúdio sobre o amor líquido, o tempo de duração dos relacionamentos nos dias de hoje, e também te mostrar uma nova forma de fazer o buquê da noiva, agora no SBT e você. É, porque quem namora quer ficar noivo, quem fica noivo quer casar, então a gente já vai adiantar todo o processo aí, te mostrar o seu buquê, tá bom? Daqui a pouquinho. Mas antes chegou o momento da gente conhecer os prêmios do Saúde Cap, pra você que mora aqui em São José do Rio Preto junto comigo. Dá só uma olhadinha, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio também tem 10 mil reais, no terceiro prêmio mais 10 mil, e no quarto prêmio tem 5 gols de uma só vez. E tem ainda os giros da sorte, com 10 prêmios de mil e 500 reais pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 17, domingo, às 10 horas, aqui no SBT Interior, e o valor do certificado de contribuição é de 10 reais. A realização é do Hospital de Amor, então aproveita, compra seu certificado que você vai ajudar muita gente. Vamos falar do nosso primeiro assunto? Primeiro assunto é o buquê da noiva. Hum, buquê da noiva você já sabe, né, é um dos símbolos mais especiais do casamento, é uma grande preocupação da noiva que ela combine com tudo, né, com o vestido, com a decoração do lugar, da igreja, enfim. Como é que a gente escolhe o buquê na hora do casamento? É, eu quero mostrar os buquês da realeza. Vamos ver se mudou um pouco? Porque a gente sempre, né, vai se inspirar. Pode colocar, por gentileza, o telão aqui. Olha só, esse aqui ficou muito bonito. E, produção, os buquês da realeza estão no outro bloco? É isso? Então tá, então a gente vai mostrar agora só esses buquês aqui na vida real pra você, junto com a Ludmilla Cabral, que é a artesã. Tudo bem, Ludmilla? Eu não sabia que tinha uma artesã de buquês. Que chique! Agora tem! Agora tem! Parabéns, viu? Agora tem. Gente, olha que máximo esses buquês aqui que a Ludmilla trouxe pra gente. Primeiro de tudo, Ludmilla, esses buquês, eles são artificiais? São, são permanentes. Certo. Esses buquês é pra aquela noiva que quer guardar ele numa caixinha de vidro depois. Uhum. E ela coloca, na verdade, eles são personalizados, a noiva escolhe todo o detalhe dele, ele é de tecido feito à mão. Então essa é a diferença, que ele não parece artificial por isso. Gente, ele é de... Eles parecem muito natural. Tecido! Ó, se puder fechar bem aqui. E o mais engraçado é que é um tecido tão gostoso, que a hora que você toca... Parece. A sensação é que você tá tocando numa pétala de rosa. Isso. Que coisa, Ludmilla! É esse o diferencial. E esses buquês artificiais, eles estão sendo bem procurados agora... Bastante. ...pras noivas guardarem? Sim, sim. E quais são as vantagens? É você pode guardar, ele não murcha, guarda como lembrança, a noiva depois coloca na caixinha, coloca uma foto do dia do casamento, fica eternizado. O diferencial deles também é que eles são muito particulares. Então cada detalhe é criado em cima do gosto dela e ela tem tempo pra ver isso. Porque o buquê pode ser criado, mas assim, o natural ela vê próximo do casamento, esse aqui não, ela acompanha todo o processo dele. Entendi. Ela pode escolher, então, a flor que tem aqui. Qualquer isso. Porque às vezes você pensa aí, ah não, né, Miriam, eu quero uma flor natural porque eu quero uma flor específica. Sim. Aí, Ludmilla, você vai atrás de formular aquela flor específica pra... É que eu faço, eu sou artesã, eu faço as rosas desde criança. Desde criança? Desde os sete anos. Você tá brincando? Sim, sim. É mesmo? Que bom. E aí depois de um desafio de uma noiva que eu tive o ano passado, a noiva Luciana, Mariana, ela me deu um buquê que eu não fazia as outras flores e aí eu descobri que eu também sou capacidade de fazer mais sete. Mas é lógico que é, você tinha alguma dúvida? Eu quero mostrar esse daqui, ó, deixa eu vir aqui no cantinho. Esse é o modelo Mariana, cada buquê confeccionado. Eu não sei nem segurar um buquê. Esse é abraçada. Como é que é? É assim, lá isso. Assim, ó. Esse foi criado pra noiva Mari. Já posso casar, gente. Ele abraça aqui, ó. Isso. Ele é totalmente diferenciado. Qual é a, o que, quando a noiva vai falar com você da escolha do buquê, qual é a principal dúvida dela? É a cor? É o tamanho? É. Geralmente... Porque tem que combinar, né? Com o quê? Com o vestido? Com a decoração? O quê? Aqui tem uma dúvida, assim, muitas acham que sempre é o mesmo tamanho. Não. Uma noiva de 1,40m, 1,50m é um buquê. Uma noiva de 1,70m, 1,80m é outro tamanho. Esse aqui, a noiva é bem alta, então tem um salto, então tem toda essa diferença. E outra, tem que combinar com o vestido, com o quadril da noiva, tudo. É mesmo? Sim. Se fosse eu, por exemplo, eu tenho 1,70m, um saltão vai pra 1,80m. Isso. Depende do seu vestido, seria esse tamanho. Ou aquele lá que tá ali. A noiva, a viúva negra, né? Toda de preto, querendo falar de casamento, né, gente? Mas tudo bem. Olha que coisa linda. Você, de casa, tem essa ideia, né, de que parece natural, mas não é. Antigamente tinha um pouco de preconceito com esse negócio de ser artificial, não tinha, Ludmila? Tinha, tinha. Acabou isso? Porque eles pareciam... É, no caso do meu trabalho, como ele não lembra que é artificial, que aquelas flores é um pouquinho mais... que parece plástico, né? Esse não. Esse é a diferença. Ele não parece. Não parece mesmo. Tanto que no casamento, se a noiva não falar que ele não é natural, ninguém sabe. É só na hora que é automático, quem já casou sabe disso, a pessoa vem pra pegar e puxar. Pegar e puxar. Olha esse azul aqui, que divino. Olha. Imagina só, toda uma decoração em azul e mais um buquê assim, ó. É, uma coisa muito interessante também, o buquê não precisa combinar com a decoração da noiva. Ah, é? Não. Com as outras flores da igreja, por exemplo? Isso, com a decoração da igreja, com a decoração do salão, não precisa. É uma peça muito pessoal dela. Muito bom. Ótimo. Escolhida nos mínimos detalhes. Show de bola, adorei, viu? Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Já vai pensando, já vai bolando. Tua amiga vai casar, já liga pra ela, já fala, ó, buquê lá no SBT e você. Hoje, dia dos namorados, não podia deixar de falar de outro assunto, né, gente? Já falamos aqui do buquê. E por que não também você entregar um buquê pro seu amado, pra sua amada hoje, né? No dia de hoje. Quem que não gosta, né, de receber um carinho, um mimo, então corre lá. Vou falar com a Cidinha D'Agostino. Ela é psicoterapeuta. Quantos anos de casada, Cidinha? 40 anos. 40 anos de casada. Cidinha, você casou na igreja? Sim. Com buquê? Bonitinha? Noiva, tudo? Sim. É, você lembra do seu buquê? Eu lembro, lembro. Ai, jura? 40 anos. 40 anos. Como é que ele era? E você guardou? Pois é. Você jogou? O que você fez esse buquê? Engraçado que, na minha época, o buquê era artificial. Depois passou-se, veio a moda de buquê natural. E agora tá voltando. O meu, eu me lembro, eu tinha um chapéuzinho e tinha um arranjo aqui. E o buquê era muito parecido com o arranjo. Mas muito bonito. Era rosa, era o que? Você lembra? Não, não, não. Não, toda branquinha. O buquê também. Também. Ai, gente. Que gostoso, né? Muito bom. Deve ser gostoso pensar no buquê, né? Pensar em como fazer ele. É, muito bom. A Cedinha tá aqui comigo hoje pra conversar sobre o amor líquido. A gente falando de namoro nos dias de namoro nos dias de namoro nos dias de hoje, a gente percebe que essa geração que tá chegando aí, ela tem uma liberdade bem grande de escolher o seu parceiro, a sua parceira, mas parece que eles têm uma dificuldade também em permanecer com esse namorado, né? Que é, no caso, o amor líquido. Se acaba logo, no primeiro, a incompatibilidade. Pois é. Por que que tá assim, hein, Cedinha? Então... E está assim na tua... É, é. A gente percebe muito claramente que tem uma grande diferença da época que eu me relacionei com os relacionamentos de hoje. Como disse muito bem, né, o filósofo polonês lá, o Bauman, ele fala que o amor líquido é o amor que escorre pelos dedos, não é? Então, a gente vê isso claramente, né? Eu acredito que o fato de os relacionamentos começarem já com motivos errados, hoje a gente vê que muitos dos conflitos e das necessidades, das insatisfações, a pessoa busca compensar na outra pessoa, né? E isso não vai acontecer. Esses aplicativos que tem hoje em dia, né, de paquera, de encontro e tudo mais, eu já vi relacionamento sério, dá certo a partir daí. Sim. Mas eu também vejo que é muito, tudo muito descartável. Sim. Ali parece uma lista de pessoas onde você vai escolhendo, ah, esse aqui é legal, esse aqui não é legal e tudo mais. E a gente sabe que a vida real e a convivência com uma pessoa vai muito além disso, né, Cedinha? Sim, com certeza. Como começar, talvez, um relacionamento assim e fazer com que ele perdure um pouco mais? Pois é. Eu falo que nos dias de hoje a gente tá cada dia mais se conhecendo menos. Então, você tem uma expectativa muito grande no outro, né, e quer que o outro corresponda àquilo que você imaginou e que você criou. E isso não vai acontecer, né? Os relacionamentos são imperfeitos mesmo, não dá pra fazer uma, né... Uma receita de bolo. Uma receita, né, envelopar o negócio. Não tem como. Eu acredito que hoje, né, nós viramos, ficamos muito imediatistas, né? E esse imediatismo vai pra tudo, até pra não ter tempo de pensar em alguma coisa que aconteceu. Então, se a pessoa ofendeu, ok, então tá, tchau, não é? Então, não tem tempo mais, ninguém debruça, ninguém tem compromisso. A relação já começa descartável, já começa fragilizada, né, o para sempre, né, que, por exemplo, comigo, né, ainda felizes para sempre, tem uma ideia de empenhar o futuro, né? E hoje as pessoas não querem mais isso, né? Não querem se comprometer, né? A pessoa quer ser feliz para sempre, não felizes para sempre, por mais que pareça o contrário. E por mais que é necessário, porque nós humanos fomos feitos pra essa relação, nós fomos feitos pra inteirar, né? Eu imagino que essa relação deva ficar um pouco fragilizada, assim, porque ninguém, porque todo mundo quer evitar o sofrimento. Sim, sim. Então, na primeira briga, na primeira, ai, não gostei muito do que ele falou, não gostei muito do que ela falou, ai, é melhor acabar logo, porque senão eu vou sofrer. É, mas você sabe... O que é que... Então... Mas esse sofrimento, por um lado, não é bom, não é um crescimento? Na minha geração, posso falar isso com categoria, as coisas não pareciam tão difíceis pra nós. A gente tinha uma impressão que as coisas podiam ser enfrentadas e, né, superadas, vamos dizer assim. Hoje não, hoje o prazer a qualquer custo e, sabe, assim, eu primeiro, né, essa ideia até egoísta, eu acredito, faz com que a pessoa não entenda que a relação é com o outro, existe um outro aí, né? Lógico, né? Não sou só eu na situação, né? Tem que se preocupar. E a relação é troca. E quando você sobrecarrega muito um, a relação, né, as pessoas não gostam muito dessa palavra, mas a relação é feita de troca. Lógico, né? Não só, né, relação com o marido, com o namorado, mas diariamente, com qualquer relação, né, ela é feita de troca. Por que não com a pessoa que você ama? É. Agora, Cidinha, a gente vai mostrar uma matéria agora, porque, olha, o amor não tem hora pra acontecer, né? E namorar é bom toda a vida. Olha só esse exemplo, que legal. Com tantos aplicativos de paquera ao alcance dos dedos, a tarefa de achar um par parece fácil para a galera da geração atual. Mas e pras pessoas que estão na melhor idade? Como é a paquera? E o namoro, então? Ah, se conhecemos na porcada. Nós estávamos no aniversário de uma amiga dela e convidaram a gente e aceitamos o convite e se conhecemos. Bom, no dia que a gente se conheceu, a gente já tinha falado por telefone, né? Aí eu falei pra ele, bom, tô esperando o convite pra jantar que você prometeu. Eu fiz o convite e ela aceitou, mas aí eu fiquei, falei, será que confirmar esse convite de jantar? Aí ela me cobrou, falei, não, pode ficar tranquilo que a gente vai marcar sim. Mas eles também já namoraram na juventude. E aí, o que será que mudou de hoje pra aquela época? Eu acho que hoje, o casar, pra eles é um comércio, né? Pra muitos, né? E a gente já tem uma maneira mais, sei lá, mais severa. E devido aos pais, foi criado num regime mais rígido, né? E a gente respeita muito isso ainda hoje. Apesar que tem hoje uma facilidade de falar, vamos casar e amanhã já estamos casando. E depois da manhã, ah, não deu certo, vamos parar. E eu acho que o nosso caso não é esse daí. A gente se conhecemos e somos maduros já até com experiência própria, né? E então, pra gente, a gente se encarga dessa forma. E a gente se respeita muito bem, entendeu? Quando a gente está junto, a gente está junto mesmo pra valer. Então, eu acho que é um respeito e um carinho pelo outro. Eu acho que é bem vado. Namoro e amor não tem idade. Beta, Sissi, um beijo pra vocês, viu? E bom namoro, aproveitem o dia de hoje. Que gostoso, né? Quando a pessoa se dá essa oportunidade, em qualquer época da vida, né? Sim. Pra se entregar pro outro. Isso renova uma pessoa, Cidinha? O amor, a paixão, a vontade de ver o outro. Sim. Aos 60, aos 70, aos 80? É, sim, com certeza. Porque nós nascemos pra fazer mesmo, essa interação, essa união. E quando a gente pode confiar, porque eu falo que as relações hoje, elas são sem cumplicidade, né? A coisa não tem compromisso, né? Então, quando você percebe uma relação que já nasce com a ideia de compromisso, de uma ideia de perdurar. Ah, de entrega, exatamente, né? Então, eu acredito que a gente veja outras coisas na vida que exatamente existem, né? E que a gente, às vezes, passa sem perceber. Muito bem. Ó, então fica com a gente que a gente vai continuar batendo mais papo. Hoje ainda tem o Doutor Empreendedor com o Caué Lote. A gente vai bater um papo muito legal e foi uma matéria show de bola. E daqui a pouco eu volto pra falar também dos buquês. Aí sim eu vou te mostrar os buquês da realeza. O que será que mudou, né? Lá da Lady Di pro último casamento real. Vamos ver já já. Não sai daí. Meio dia e 34, já tô de volta. Não tem coisa mais gostosa quando a gente veste uma roupa? Aí sente aquele cheirinho, assim, de roupa limpa, gostosa, não é? Agora, você já imaginou manter esse cheirinho de roupa limpa por mais tempo? Então eu vou te contar um segredinho, ó. Suas roupas vão ficar perfumadas mesmo. A nova linha de amaciantes, que boa, foi reformulada. E agora contém cápsulas de perfume prolongado. Olha que legal. A nova fórmula penetra profundamente nas fibras dos tecidos, deixando as suas roupas muito mais cheirosas. E o perfume pode durar por vários dias, viu? Os amaciantes possuem novas fragrâncias, novas embalagens e rendem até 25 lavagens. Mais praticidade, né, gente? E economia também. Dá uma olhada no vídeo. Chegou a nova linha de amaciantes, que boa, com cápsulas de perfume prolongado. Fórmula com mais maciez, que rende 25 lavagens. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. Viu só? E pra uma explosão de perfume nas suas roupas também. Então conheça a nova linha de amaciantes concentrados da Que Boa, com quatro vezes mais perfume e tecnologia contra maus odores também. nova linha de amaciantes, que boa, mais perfume para as suas roupas e mais carinho para a sua família. Você vai adorar, aproveite. E olha, gente, você sabe que os buquês, eles podem ser eternizados? Pois é. E não precisa ser assim, só como eu mostrei, ele já, sem ser a flor natural, artificial. Você pode ter ele do jeito que você sonhar, artificial ou não, e eternizá-los. Como? Vamos ver. Um dos símbolos mais importantes do casamento é o buquê de flores. O acessório da noiva, que por tradição era jogado às convidadas solteiras, agora vira lembrança permanente para o casal nas mãos do Kelsen. A eternização do buquê, ela acaba fazendo com que fica a lembrança do momento único da noiva dentro de um quadro, tá? Assim que a noiva casa, ela pede para a cerimonialista ou para a mãe cuidar do buquê durante a festa, para as amigas solteiras não ficarem preocupadas em pegar o buquê. Ela guarda esse buquê, cuida dele, coloca ele num saco plástico e na parte de verdura da geladeira. Daí na segunda-feira ela me traz, eu desmonto todo o buquê e coloco ele em processo de desidratação, tá? Como o nosso clima aqui oscila muito, às vezes chove ou às vezes a maior parte faz muito calor, então quando está num período muito quente é até 40 dias, ou não até 60 dias para ele desidratar, tá? E para eu começar o processo de montagem dos quadros. Os buquês de flores são lindos, tradicionais e agora podem ser eternizados. Acabam se transformando em peças de decoração. O buquê depois de pronto, ele vai para um quadro especial, tá? Onde nunca mais pode entrar umidade, tá? Não pode ter contato com mão, tá? E nem com o ar. Ele fica lacrado numa moldura especial de um produto de fuam, aonde o buquê fica guardado. Noiva, não jogue seu buquê. Traga que nós vamos desidratar e eternizar o seu amor em uma caixinha. Jogue o buquê feito para jogar ou o Santo Antônio, mas o buquê de casamento guarde como uma recordação. Gente, não é demais? Adorei esse processo aí, eu achei bem legal. Ele não faz isso só com o buquê, depois a gente vai prolongar essa matéria e mostrar que você pode eternizar muitas outras coisas. É, que legal, né? Ficar o buquê ali na sala, toda vez que você entrar com o seu marido, você olha, você lembra do dia do casamento. Show. Agora, será que tem moda o buquê? A gente se inspira, né, gente? Então vamos dar uma olhada nos buquês da realeza. Agora sim, eu vou começar com a Lady Di. Olha o tamanho desse buquê. Ludmila, vem cá comigo. Fica aqui, me fala. Esse buquê aqui é um buquê cascata? É um buquê cascata. Tá, ele usa ainda hoje em dia? Algumas noivas sim. Ela é o tradicional, né? Só que o buquê cascata tem um porém. A noiva muito, com estatura pequena, não pode usar. Ele tem que ser... Achata, é isso. A noiva tem que ser mais alta. Acima de 1,75 já é indicado um cascata, aquelas que são amantes do cascata. Olha, esse aqui vai até lá embaixo, né? Isso, esse é muito grande. Muito grande. Não sei quantos anos faz o casamento, mas... Sim, é, usavam bastante. Agora eles reduziram, assim, estão menorzinhos. Reduziram. Cidinha, o teu era cascata? Não. Não, não era cascata há 40 anos que usava. Ele lembrava esse modelo, mas... Mas era menorzinho por causa da altura dela. É, ele era bem menor. Então acertaram, acertaram. Acertaram. Aí agora depois veio o casamento da Kate. Vamos dar uma olhada. Da Kate já diminuiu bem. Isso, é o redondinho, que é aquele que não tem erro, serve pra qualquer altura, qualquer biotipo de noiva. Olha só, que delicadinho, né? Esse é o mais usado, né? Esse é o mais usado. É o mais usado. Esses são flores naturais, né, Ludmilla? Sim, sim, esses são. Acho que todos são, né? São. Que show, bonitinho. Mas diminuiu muito, né? Diminuiu bastante. Modernizou. Parece que fica mais moderno, não sei. É. Vamos ver. E daí depois veio a Megan. Menor ainda. Menor ainda. Menor ainda, né? Não é uma tendência. Quer dizer, é gosto. Porque é gosto. Tá. E esse comprimento aqui, olha, dos talinhos, também diminui? Também interfere? Muito interessante. Não, geralmente o talo, ele tem de 11 a 15 centímetros, mas é muito questão da mão da noiva. Aham. Então, por exemplo, a minha já é uma mão maior, já teria que ser um cabo um pouco maior, até mesmo por causa da minha altura seria um buquê maior. Então, aí é... É, tem uns que ficam aqui bem compridão, né? Esse ele ficou bem curtinho mesmo, porque ele é um buquê bem pequenininho. Bom, se tiver mais um casamento lá, acho que vai ser um tufinho, assim, né? Só tá diminuindo o negócio. Você teve a brincadeirinha. Vamos dar uma olhada ali de novo nesses artificiais? Porque eu queria que você desse uma dica pra quem tá em casa, pra futura noiva, que ela agora pode ter ficado em dúvida, né? O que que eu escolho? Se eu pego um de flores naturais, se eu pego um artificial, assim, pra eu guardar, será que vale a pena ela ter dois buquês? Por exemplo, um desse pra entrar na igreja e um natural pra jogar pras amigas solteiras? Sim, geralmente. Como que geralmente elas fazem? É, geralmente, todas as noivas que compram esse tipo de buquê, né? Que se encantam pra esse tipo de trabalho, elas sempre têm um outro extra pra jogar. Tá. Então, ela pode jogar um artificial mesmo pequenininho que ela faz. Tem a questão do Santo Antônio que joga, da pimenta pras casadas. Tem também que elas fazem, é só um pequenininho natural que joga. Qual é isso da pimenta das casadas que eu não sei? É, então, tem a brincadeira, é um massinho de pimenta que joga e diz que é pra pimentar o casamento. Aí são as casadas que pegam? Isso, tem o sapinho pra encontrar o príncipe e tem. Tem muita gente beijando sapo hoje pra beijar o namorado. Mais ou menos isso. Então, tem muitas que, principalmente as minhas noivinhas que compram esse tipo de trabalho, elas já se preocupam, já gostam de algo diferente, já é aquela noiva que gosta de algo diferenciado. Ludmila, quero te agradecer por ter vindo. Obrigada. Eu te agradeço. Parabenizar pelo teu trabalho, que é um trabalho muito bonito, muito... É totalmente manual, gente. É florzinha por florzinha. É isso. Pétala por pétala que ela faz manualmente. Então, quer dizer... Isso, não são compradas e sim confeccionadas. É confeccionadas da maneira que você quiser, tá? Muito bem. Obrigada por ter vindo, viu? Muito dia a Deus. Deixa eu lá falar com a Cidinha pra ver se ela tem dica pra quem tá em casa e quer arranjar namorado. É você, né? É você. Achei. Cidinha, como é que a gente faz pra achar um namorado? Quem tá querendo namorar, não consegue. Justamente por conta disso tudo aí que tá acontecendo, dessa fluidez no amor, né? O pessoal não quer nada com nada. Como é que no meio disso tudo eu encontro o amor da minha vida? Tem uma receita pra se abrir pro universo? Pra esse príncipe, sapo virar príncipe? Receita de bolo não existe pra nada, né? Eu creio nisso. Mas, assim, principalmente em relacionamento. Mas a gente tem que entender que os laços humanos, eles são, né, verdadeiramente feitos pelo contato, né? E hoje a facilidade, né, da internet, o que que acontece? Hoje facilitou também tanto você acessar uma pessoa como você deletar a pessoa. Sim. Né? Antigamente se você, o acesso era mais difícil e também pra você sair de uma relação era muito mais difícil. Você tinha que conversar, se explicar, enfrentar a situação. Hoje não tem mais enfrentamento. Então, você apertou o dedinho ali... Bloqueia, né? Bloqueia. Tá tudo certo, né? Bloqueia e não gostei do crush. Então, isso faz com que facilite e que também faça com que as relações fiquem insuperficiais. Mas eu acredito que quem de verdade queira uma relação, em primeiro lugar, é entender que nós somos humanos e que nós temos, né, nos nossos conflitos e que a gente precisa primeiro se amar, se reconhecer, se aceitar e se aprovar, né? E não esperar que o outro faça isso. O que vier do outro a mais é lucro, mas eu não posso depender disso, né? Por quê? Porque quando você não depende disso, quando você faz pro outro, sabendo o que você tá fazendo pra relação, o que você tá fazendo em primeiro lugar pra você mesmo, você cobra menos, né? Critica menos. Exatamente. E então a relação fica mais fluida e mais agradável. Porque se você, é o que eu falei no jornal ali, se você for levar tudo a ferro e fogo, você tá perdido. Não só no casamento, mas em qualquer relação. Inclusive na relação profissional. Você tem que ter um jogo de cintura pra saber lidar. E eu vi uma frase muito bacaninha, que ela é pequenininha, mas eu acho que ela é consistente. Ela fala, não se perde por dar amor. Então, acontece o que acontecer, você nunca vai perder se você doar o seu amor. Pois é. Não é esse dinheiro. É, porque hoje a quantidade tá em primeiro lugar do que a qualidade. Pode observar, as pessoas têm uma necessidade de quantidade, né? E esqueceu que sem qualidade a quantidade não faz a diferença. Mas você sabe, falando dessa história de amor mesmo, Madre Teresa de Calcutá fala uma frase que eu acho maravilhosa. Ela fala assim, não ame pela beleza, pois um dia a beleza vai acabar. Não ame por admiração, porque um dia você pode decepcionar. Ame simplesmente, ame apenas. Sim. O tempo não pode acabar com amor sem explicação. Ai, o amor está no ar mesmo. E olha, tem gente mandando um recadinho aqui pros crush. Oi, Mira. Meu namoro e meu casamento foram por correspondência. Olha que máximo. E hoje já estamos com 20 anos e 6 meses de casados com duas filhas. Sou muito feliz. É a Sueli de Catanduva. Um beijo, Sueli. Que sorte grande, né? Família linda. Boa tarde, Mira. Sou sua fã. Assisto o seu programa todos os dias. Mas hoje estou pedindo para mandar um beijo para o meu eterno namorado, Odair Orives, que está trabalhando. Te amo, meu eterno namorado. É o recado da Teresinha de Braúna. Teresinha, um beijo então pra você. Um beijo pro Odair, tá? O seu eterno namorado está aqui entregando o beijo da Teresinha pro Odair, tá bom? Que legal, né? Gente apaixonada, assim, né? E o pessoal que namora um tempão, Cidinha, e o cara ou nem a menina falam pra casar, hein? Fica aquela coisa. Estou namorando há 10 anos e não casa. Estou namorando 15 anos e não casa. Corre o risco desse relacionamento ficar meio capenga das pernas? É, porque eu acredito que tudo tenha ciclo e alguma coisa já é mais ou menos pré-estabilizado, né? Vamos dizer assim, pré-definido. É, estabelecido. Estabelecido. Isso. Exatamente. Você pode ver que um relacionamento muito comprido antes de casar, ele passa por fases e ciclos que já teriam que fazer parte de uma ideia de casamento. E aí as pessoas vão se acomodando e quanto mais levar essa relação, mais isso fica difícil de enfrentar. Desgasta. porque a gente tem sonhos, a gente pode ver em outros segmentos da vida. Quando você tem uma idade, você tem x sonhos, você vai amadurecendo um pouco esse sonho. Não que você não... Não, a gente não pode perder os sonhos, mas ele modifica. Sim. Ele tem uma outra cara, ele tem uma outra conotação. O sonho aos 15 é um, aos 18 é outro, né? Aos 30 é outro. Aos 40 e aos 60, como eu, né? Eu tenho outros sonhos. Então, isso vale para uma relação, né? Então, deixa de ter aquela... Não é que... Aquela vibração. Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Vamos casar. Depois casar. Vamos fazer outra coisa, né? Que delícia, né? Eu acredito que tenha que ser assim. Gostoso. Namore sempre, não só hoje, né, gente? Que bom demais. Cidinha, obrigada. Eu que agradeço. Feliz dia dos namorados para você com seu crush. Manda beijo para ele. Seu crush há 40 anos. Aê! Meu lindo, Jorge, querido. Aê, Jorge. Que sorte a sua. Que mulher linda que você tem. Obrigada, Cidinha. E eu acho que assim, uma relação, ela é composta nesses moldes. Eu acho que a gente tem que valorizar as qualidades para superar e suportar os defeitos, né? Todos nós temos qualidades e defeitos. Os dois lados estão presentes todos os dias. É muito melhor a gente enxergar o lado bom, né? No dia a dia. E ruim, porque a gente também está cheio de defeitos, né? Pois é. Vamos olhar para o nosso primeiro. Pois é. E ó, no próximo bloco tem um bate-papo muito gostoso com o Cauê Lott, doutor empreendedor. Você tem vontade de empreender, de colocar a sua empresa, realmente tirar do papel e ó, ir para a rua fazer ela gerar din-din? Vamos conversar com ele já já, tá? E hoje eu estou toda de preto para mostrar para você o meu look lindo que eu adorei, gente. É da Karina Moro Outlet, descontos de até 85%. Olha essa saia fliçada aqui que você pode usar com outra blusa se você quiser. Linda, né? Ela é midi, tem um comprimento muito bom. E o mais legal de lá é que você vai encontrar grandes marcas, aquelas de shopping, com preços de Outlet. Não é promoção, não é brechó. É Outlet, são peças novas. Então vai lá. Independência 3510, super parceira do SBT e você, Karina Moro Outlet. Tá bom? Aproveite. E agora vamos saber dos prêmios? É, os prêmios estão aqui, chegaram. É o SPCAP para você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região. Dá só uma olhada. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo mais 10 mil, no terceiro mais 10 mil reais. No quarto prêmio tem cinco gols de uma só vez. Olha que legal, hein? E os dinos da sorte com 10 prêmios de 1.500 reais para cada ganhador. O sorteio acontece dia 17, domingo, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado de contribuição é só 10 reais. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte para você, tá bom? Agora vamos lá, vamos bater um papo com ele, meu amigo, Cauel Lote. Ele é CEO da Parceiro Card e do Silfood. Tudo bom, Cauel? Como é que você está? Tudo bem. Tudo jóia? Feliz dia dos namorados para você. Pode mandar um beijo para a maravilhosa da sua mulher, Bruna. Ah, obrigado. Obrigado. Um beijo grande a você, meu amor. Bruna Massalote, né? Hoje é um dia especial para a gente celebrar. Muito contente de participar do programa de hoje, né? Um dia romântico, né, Cauel? Um dia romântico, é isso aí. Muito bem. Gente, o Cauel está aqui para falar para você aí de casa que tem vontade de empreender, tem um pequeno negócio, nunca sabe do momento certo, né? Muitos receios acontecem, muitos medos, às vezes uma falta de grana, né, Cauel? É verdade. E não sabe a hora certa de, ó, dar a tacada final aí para você realmente receber os lucros desse teu empreendimento, né? Cauel, quem que você entrevistou essa semana, hein? Essa semana foi especial. Eu entrevistei o Fábio Simões, que ele tem uma academia, né? Uma academia de Karatê, de artes marciais. E tudo começou ainda muito jovem, né? Quando ele tinha cinco anos. Nossa! Começou como uma brincadeira, algo que vem de pai para filho, né, como uma prática de esporte e hoje é um negócio para a vida, né? Olha aí, você acha que muitas vezes a gente pode levar para a nossa vida profissional algum dom que nós temos? Por exemplo, como aconteceu com a Ludmilla ali, desde os cinco anos ela faz a rosinha em tecido, né? Cinco anos de idade, ela não ia imaginar que isso viraria hoje a empresa dela. Tem que se observar esse lado, Cauel? Com toda certeza. A vida, ela nos oferece várias oportunidades, né? Então, eu estava acompanhando o programa e vendo, né? A data de hoje, o dia dos namorados, quantos empreendedores que não fazem dinheiro, que não proporcionam essa data importante para os negócios. Sim. Desde uma pessoa que é uma decoradora, até os restaurantes hoje que tem todas as agendas, né? Fechadas, empresas de floricultura, enfim, lojas de presentes, né? Não pode ficar sem dar um presente para a patroa. Olha lá, hein, Bruna, já foi, hein? Já tem que comprar, agora ele já entregou o ouro. É verdade. Muito bom. Então, vamos ver a entrevista com o Fábio? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Olá pessoal, eu estou em São José do Rio Preto na academia Simões de Karatê com o Fábio, professor Fábio. O Fábio que foi campeão brasileiro, mais de 20 vezes campeão paulista, quinto dan, faixa preta, um ícone, um exemplo aí, não só como professor, como atleta, como profissional, mas também como empreendedor na área do esportes, né? É, como vocês acabaram de ouvir, né? Tive essa oportunidade de 20 vezes campeão paulista, 3 vezes campeão brasileiro, 15 ou 16 vezes dos Jogos Regionais, representando São José do Rio Preto, professor de educação física também, tive esse privilégio de fazer uma coisa ligando na outra, né? Como Karatê e como professor de educação física, está dentro da área do esporte, então tive esse privilégio também. Tudo começou aos 6 anos de idade, é uma paixão pelo esporte, impulsionada pelos seus pais, mas após 20 anos, o que era uma prática esportiva virou uma profissão e virou um negócio, né? O Fábio hoje, além de fazer parte junto com o pai da academia Simões de Karatê, ele também dá aulas em outras academias e também participa de projetos, ajudando crianças e centenas de famílias, né, Fábio? Com certeza, né? Eu trabalho num colégio já faz 20 anos, né? Uma escola nobre de São José do Rio Preto, Coisa, Artimanha, e também trabalho na Brasil Fight também, né? Uma escola, uma academia conceituada em São José do Rio Preto, né? E temos aqui a Academia Simões no São Deuglesiano também. Aqui é uma academia também particular, mas se uma criança não tiver condição de pagar, nós abraçamos essa criança como se ela estivesse pagando também, então a gente não faz uma separação entre o rico e o pobre. É o que a gente sempre diz, né? Todo negócio hoje tem um dever fundamental, é o propósito e é muito bonita essa atitude de vocês, que não só vai participar da academia, as crianças que têm condição, mas aqueles menos favorecidos também podem fazer essa prática de esporte e aqui, a gente sabe, eu fiz Karatê, né, Fábio? Infelizmente parei no meio do caminho, não deveria ter parado, mas fui até a faixa verde e aprendi algumas coisas como disciplina, concentração e principalmente nas comunidades a gente percebe que a criança ela sai da ociosidade das ruas, muitas vezes deixando ela vulnerável com relação a criminalidade, as drogas e trazendo para uma prática esportiva que vai ajudar muito e quem sabe até seguir carreira, né? assim como você fez. É, com certeza. Eu tive esse privilégio de participar de quase 30 anos de uma seleção brasileira, né, de Karatê, desde praticamente 15, 17 anos, estou numa seleção brasileira de Karatê, né, tive a oportunidade de conhecer quase toda a América do Sul, né, como um país da Europa também, como a Itália, a Irlanda também, né, tive a oportunidade de ir duas vezes para o Japão, né, então eu tive, assim, esse privilégio de viajar, né, para o Japão duas vezes, tive muito conhecimento lá dentro também, como os grandes professores aqui também do estado de São Paulo. Fábio, e o que falta para que vocês possam multiplicar esse modelo bem sucedido, para crescer mais, quem sabe, abrir novas filiais? Olha, eu acho que falta o apoio, né, porque na parte de Karatê a gente tende muito, né, muito mesmo, tá? Eu acho que falta a confiança dos grandes empresários acreditar nessa parte do Karatê, e como na nossa academia, é uma academia antiga aqui em São Jardim do Preto, eu acho que falta esse apoio dos grandes empresários ajudar mais a gente, não só eu, mas as crianças que estão aqui dependendo da gente também. Fábio, como minha contribuição aqui de estar vendo e conhecendo esse espaço maravilhoso, esse trabalho que você desenvolve há mais de 40 anos, seja como um profissional e seja como um empreendedor, é primeiro parabenizar você, seu pai, toda a família aí, todas as pessoas que você citou, né, por esse trabalho muito bonito. Em segundo lugar, é você multiplicar isso, não só em São José do Rio Preto, mas na região, e quem sabe a gente até ambicionar isso no Brasil inteiro, e você tem algumas formas para fazer isso. Você pode fazer através de parcerias, né, de investidores, abrindo novas filiais de academias, ou novos projetos sociais, como você bem citou, e também buscar, quem sabe, através de franquias, de franchising, que aí você consegue abrir novas academias, tendo investimento de terceiros, mas você não perde o know-how e o modelo, né, que é tudo isso que vocês já fazem há tanto tempo, tá bom? Obrigado pela sugestão, né, em primeiro lugar, né, a gente tem uma família que realmente dedica o Karatê, né, nós somos três homens, né, meu pai e mais do meu pai, né, são quatro homens, temos sobrinha agora, que também trabalha nessa área, temos grandes profissionais aqui dentro, que começaram como criança, como eu, e hoje também vive para o Karatê, e vive do Karatê também, né, são duas palavras diferentes, né, vive para o Karatê e vive do Karatê também, então eu tenho, assim, essa oportunidade realmente, né, como, se depender de mim, né, eu dependo dos empresários também, que podem me ajudar, para a gente realmente expandir o Karatê. É isso aí, Fábio, um abraço, viu? Obrigado. É isso aí, Fábio, fazendo o que ama, né, que delícia. E o Fábio estava falando dos projetos sociais, né, Cauê, o que ele faz também com as crianças e tudo mais, quando que uma empresa tem que fazer isso, tem que olhar para esse lado social, e o que esse lado social também agrega, né, até no faturamento da empresa, e por que não, né, porque expande os projetos. Existe uma pauta hoje que está em alta, que fala sobre o propósito de cada negócio. Então, mais importante do que montar o negócio somente para ganhar dinheiro, você tem que trazer também um propósito maior, uma contribuição, uma entrega à sociedade. Certo. Isso beneficia a comunidade local, beneficia todos. E a contrapartida é você ter mais pessoas em rede falando do seu negócio, da sua empresa. Acaba divulgando, né? Divulga e gera retorno. E ainda ajuda quem precisa, porque muitas vezes o empreendedor fica ali tão preso ao lucro, às contas pequenas do dia a dia, o quanto que eu vou colocar ali, que esquece que ele pode ser muito maior. E útil, né? Sem sombra de dúvidas. Mas um exemplo, algo que me chamou muito a atenção positivamente foi quando o Fábio, quando estivemos lá, ele falou assim, independente de o aluno ter as condições financeiras ou não, a gente traz para cá e a gente vai dar um atendimento, vai dar aula da mesma maneira. Então, parabéns por essa atitude tão bonita, né? Isso se resume como visão. Visão. Sem sombra de dúvidas. É isso. O que o empreendedor tem que ter. Propósito de agregar valor à sociedade, às famílias, às pessoas, ajudar, né? É, se isso é na vida da gente, por que não ser assim nos negócios também, né? Já pensou? Para agora e imagina o que você pode fazer pelo outro, né? Se todo mundo riscar um pedacinho da sua agenda e dedicar aquele pedaço, um dentista, por exemplo, como a gente já fez aqui, né? Atender as crianças carentes. Você que tem o quê? Uma lavanderia aí. Você já pensou em ceder um horário da tua lavanderia para ajudar as pessoas que não têm, né? Como lavar a sua roupa, as pessoas que moram na rua. Ou seja, você vai encontrar um caminho para ajudar alguém dentro do seu empreendimento, do seu propósito. Está correto, Cauel? Está corretíssimo. Pode apostar. Não vai ser perda de tempo, não vai ser perda de dinheiro, nada. Muito bem. Então, até a semana que vem, né? Até a semana que vem. Com mais um doutor empreendedor, né? Muito obrigado e um ótimo dia dos namorados, né? É, vamos namorar, gente? Uma hora e dois minutos, meu crush, não está aqui, meu namorado está viajando, mas eu deixo um beijo para ele mesmo assim. Luiz Barreto, meu eterno namorado, parabéns pelo dia dos namorados. E você vai lá e aproveita o seu e tenha uma tarde gostosa e uma noite também, tá bom? Beijo, tchau.